Foda-se dá! Tá? Que fria! Agora já vai! Isso aqui é um estrago! Boas malta! Onde é que vamos hoje? Hoje vamos a Meitriz! Ou Meitriz! 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 Isto tudo é que é? Aveiro! A ver o Freguesia de Janarde! Conselho de Arauca! E o que é que vamos lá fazer? Não sei! É mais uma aldeia de Portugal! Que vamos conhecer! Por isso fiquem por aí! E não se esqueçam! Meitriz! Como é aí! E... Volta para a estrada! Agora estou a tentar sair de Valcâmbra! Pelo visto a aldeia de Meitriz! Tem uma praia fluvial! E com a sorte que eu tenho! Não vou ver nada! Não vou ver nada! Porque é aquilo que acontece sempre! Eu sigo o GPS e... Não vou dar a lado nenhum! Pelo visto esta aldeia vai sendo recuperada e mantém a traça original das habitações! Está aí entre duas serras que é Monte Muro e a de Arada! A Arada que também já tem uns videozinhos lá feitos com um baloiço ou uma coisa do género! E... Pronto! E ali a cena que tem é que será uma aldeia porreira para o verão! Por causa realmente da praia fluvial! Eu entretanto chegando lá! Já vos dou o feedback de como é que aquilo é! Como a aldeia em si! Se tem... Características! Que dê para a malta ir para lá! E curtir! A paisagem! Pois é malta! Hoje venho novamente com a Teneré e com as duas GSs! Para eu ver a ver se lhes dou uma ensinadela de como é que se anda na terra! Com aquilo! Não sei se vamos apanhar terra ou não hoje! Mas continuamos aqui numa estradinha nacional! Que é um mimo! Não sei que estrada nacional é esta! Mesmo que soubesse também não vos ia dizer! Depois deixe-me ficar aí nos comentários! Aliás! Na barra da descrição! O percurso que fiz! Como já vem sendo habitual! Eu tenho aqui uma carrinha! Que vai a meio! E que me deixa passar! Já fostes! Pronto! E continuamos aqui em direcção a Meitriz! Para ver realmente se vale a pena ou não! Eu tenho feito aí alguma rota de algumas aldeias de Portugal! Vou deixar ficar aí no canto superior! Acho que é... Esquerdo! Exatamente! Vou deixar ficar aí algumas das que tenho feito! Só para vocês darem uma vista de olhos! Realmente há algumas que valem bem a pena! E lá está uma estradinha de curvas! Brutal! Para quem gosta de andar em curvas! Não sei como é que se chama esta estrada! Não sei como é que se chama esta estrada! Que o metilho do GPS para Arouca! Mas plano nacional! A evitar as vias rápidas! Já deve vir a bufar! Para! A estrada é tão fixe! É! Ainda venho aí! Ainda não desistiram! Então! Freguesia do Arauca! Já cá estamos! Estou a 10 minutos! Talvez de Meitriz! Este bora será por um bocadito! De causa das curvas! A estrada não é direita! Não é direita! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ainda não vi! Vou espreitando! Mas ainda não vi nenhum estradão em terra para me meter! Isto aqui hoje vai ser fraco, hoje é dia de não sujar a moto, por isso a malta das estrelas vão ficar tristes, porque ainda não se fez nada hoje de especial, pronto, só 10 minutitos para chegar a alguém entramos aqui numa aldeiazinha, a paisagem realmente é soberba aqui, a estrada não é difícil mas é um bocado demorada, já estou a uma carrada de tempo para lá chegar à aldeia e não vejo jeito, a estrada é sempre na parte de cima dos montes e nos vales e baixos vamos ver se sempre o rio a passar. Ora bem, vamos entrar agora na aldeia de Meitriz, que é uma das aldeias de Portugal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Ora bem, o senhor disse que isto tinha saída, mas estava a querer aparecer aqui isto, fogo, é lama, agora só espera que isto não tenhamos de voltar para trás, mas eu acho que isto tem uma praia fluvial, mas estou a ver a coisa mal parada, posso chegar à praia fluvial, a outra malta, venho aí lá atrás tudo, estão aí a chegar, acho que é mais interessante filmar para a frente. Agora acho que é uma parte sem saída, não sei se eles sobem ali na frente ou não. Ah boy! Tchau, tchau. Areia! Acho que sim parar a moto! Acho que ela já está meio enterrada. Ah pá, olha a emoção este sítio. Tive que meter a moto na areia porque aqui estava difícil. Ah, que sítio espetacular! Ah pá, que sítio espetacular! Isto é praia fluvial, meio triste. Muito, 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 muito! Os gais da GS até ficam tolos. A primeira mão está a passar em cada sítio. Até ficam malucos, dizem eles, põe já a filmar que podes cair. Ela primeiro tem que sair, põe já, põe já, põe já, põe já, põe já, põe já, põe já. Categoria, agora já vai, por isso é que é um estrago, põe, 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 tai mal. Dizem ele tá a enterrar, pã, pã. Tá entregar Não foi fácil, mas cheguei-me firmes. Pronto, e foi a praia do Meitriz, pois ao bocado nós estamos por um percurso pedestre. Daí é dificuldade toda e da lama, ok. Agora vou continuar aqui o passeiozinho. Aldeia feia que vocês viram, é uma aldeia também vocacionada para o turismo. Vale a pena visitar o passeio até cá, porque as paisagens realmente são correiras e a estrada, pá, melhor ainda. Vale, vale muito, muito a pena. Pois é malta, mais um passeio que chega ao fim. Vá semana a mais. Hoje não houve muita lama, mas houve a travessia da aldeia. Um percurso pedestre completamente íngreme, uma coisa louca em pedra rolada, tipo calçada romana, com relva. Tornou a coisa um bocadinho mais difícil, eventualmente para a GS e para a Teneré. para esta malta, nem por isso. Depois tivemos uma visitazinha à praia fluvial de Meiris, na mesma areia. Também impecável. E é como eu vos digo, procurem a felicidade nestas aldeias que eventualmente irão encontrar a prima. Por isso, já sabem, aquele beijo goloso à prima. Tchau.